Vizinha! Oi, vizinho! Boa tarde! Boa tarde! É verdade que vão cortar a tua energia? Vão cortar sim. Você, tu abriu a janela agora sorrindo e tu já tá triste. Quando eu vejo você, vizinho, meu coração transborda de felicidade. É, né? Mas na vida da gente, você sabe que tem uns problemas também, né? É. O Coisa deixou atrasar vários papéis. Tô devendo mais de mil reais. Meu Deus! E já veio o aviso. Vão cortar. Vão cortar. E eu vou ficar sem internet. Já vou logo me avisando de hoje. E assim, eu nunca lhe pedi nada, sabe? Eu nunca lhe pedi nada, entendeu? É, nunca. E assim, eu queria saber se você me ajuda a pagar a energia. Se eu, se eu, se eu ajudo, é? Isso. Deixa comigo. Você deixa comigo, me dê o papel pra cá. Mais de mil real? Mais de mil reais. Ó, tudo que aquela peste, o Coisa, pega... Rapaz, tu tá... Vai pros bar, entendeu? E a energia já era. Minha dozinha, tu tá ligando o que aí dentro que gastou mais de mil real? Eu creio que foi a internet. Não. Rapaz, você tá futucando demais a internet. Não sou eu que tô futucando. Quem vem futucar aqui e usar a internet é você. É, pois tenha calma que o seu problema tá resolvido. Eu vou pagar hoje mesmo, né? Pronto. E trago comprovante. Aí, quando eu trouxer o comprovante, né? Aí, nós coisa de novo, né? Não. As coisas? Ei, vizinho, se você já quiser futucar a internet aqui, pode vir futucar. Ah, é só pular a janela. É? Só pular a janela. Não tem segredo. Ninguém corta a energia da minha vizinha, não. Ninguém. Só se passar por cima do meu cadáver. Ah, é só pular a janela.